Mercado de trabalho. Mais de 2 milhões e meio de empregos com carteira assinada foram criados no Brasil em 2021, de acordo com o novo Caged, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. A pesquisa registrou ainda que só em setembro, quase 314 mil novas vagas foram abertas. Com os clientes retornando, essa livraria de Itaituba, no Pará, decidiu contratar mais um funcionário. A alegria saber que a empresa abriu as portas para me receber e hoje eu tenho a oportunidade de fazer parte da equipe. A proprietária da livraria já pensa em reforçar o time de vendedores. As vendas aumentaram, o nosso estoque está muito organizado e nós temos visto a melhoria dentro da nossa empresa. Os dados do Caged, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgados pelo Ministério do Trabalho e Previdência, confirmam a retomada do crescimento. Em setembro, o Brasil registrou a abertura de quase 314 mil novos postos de trabalho com carteira assinada, um aumento de 21,8% em relação ao mesmo período do ano passado. As contratações cresceram em todos os estados, lista liderada por São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. E o setor de serviços, mais uma vez, alavancou os números ao garantir 143 mil novas vagas, com o destaque para o aquecimento do turismo interno. Várias e várias áreas turísticas brasileiras estão com as reservas descortadas nos hotéis, nas pousadas. E é importante destacar porque esta é uma área da atividade formal que tem que ser olhada com muita atenção porque ela tem um potencial de crescimento enorme em nosso país. A indústria ficou em segundo lugar ao contratar cerca de 76 mil brasileiros. Em terceiro lugar, ficou o comércio, que empregou mais de 60 mil pessoas.